A gente pode ver o nome dos programas. Água para todos, luz para todos, fome zero. Porque antes do PT governar o Brasil e antes do PT governar a Bahia, o povo não tinha água, não tinha luz, não tinha comida, não tinha casa. E esses programas como Minha Casa Minha Vida, como esses diversos programas de inclusão social, eles vêm no sentido de resgatar a exclusão que o povo brasileiro sofreu durante todos esses anos. Então o modo PT de governar é, na verdade, a inclusão, é trazer o povo brasileiro para uma condição de vida adequada. Ainda falta muito, tem muito o que caminhar. No Rio Grande do Sul, o PT dirige um dos principais municípios, que é o município de Canoas, onde nós tínhamos altos índices de violência e com os territórios de paz. Com a conjunção das comunidades, das polícias, de políticas públicas, nós conseguimos inverter esses índices vertiginosos da violência urbana. Então eu tenho certeza que o modo PT de governar, ele humaniza as cidades, ele desenvolve os municípios e ele constrói, sem sombra de dúvida, uma cidade mais inclusiva, uma cidade para todos, uma cidade mais igual. O principal benefício que o PT faz no Espírito Santo é discutir e implementar ações na agricultura familiar. Então o modo PT de governar revoluciona a forma de se relacionar com o meio rural no nosso Estado, nas pequenas cidades do Espírito Santo. Também nós podemos destacar a importância do meio urbano com respeito à participação democrática e popular, especialmente evidenciando a participação nos conselhos que ajudam a definir as políticas públicas e na implementação de ações importantes como segurança alimentar. Obrigado. Obrigado.